TENTACULO TUBE E de quem eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar da Katana, a super heroína japonesa da DC Comics, essa aí cuja arma principal lhe dá o seu nome. Então vamos falar dela agora. A Katana é uma super heroína da DC Comics criada por Mike W. Barr e Jin Aparo. Sua primeira aparição foi em Batman e os Renegados, volume 1, número 1, de agosto de 1983. Seu nome verdadeiro é Tatsu Yamashiro, uma jovem japonesa com grandes habilidades em artes marciais. Tatsu gostava de dois irmãos, Maceio e Takeo Yamashiro, que também declararam seu amor por ela. Na hora de decidir, porém, Tatsu escolheu Maceio, com quem se casou e a partir daí passou a atender pelo sobrenome Yamashiro. Takeo, porém, não aceitou ter perdido o amor de Tatsu e, como resultado, acabou entrando para a Yakuza e, por consequência, foi renegado por sua família. Tatsu e Maceio constituíram família, tendo filhas gêmeas chamadas Yuki e Reiko. Takeo, por outro lado, cresceu dentro da Yakuza e ganhou um gosto peculiar por armas antigas e místicas. Ele adquiriu um par de katanas, sendo uma delas detentora de um poder místico conhecida como Soul Taker. Um dia, Takeo levou as katanas para a casa de sua família e entregou a katana comum para Maceio, desafiando-o pelo amor de Tatsu. Durante a luta, um incêndio iniciado, colocando as crianças Yuki e Reiko em perigo. Distraído pelas filhas, Maceio acaba sendo pego desprevenido e morto pelo irmão. Tatsu chegou naquele instante, vendo seu marido sendo morto por Takeo. Ela o enfrenta e consegue desarmá-lo. Com a Soul Taker na mão, Tatsu tenta salvar suas filhas, mas ela escuta a voz de seu marido dizendo para ela se afastar, pois era tarde demais. A voz de Maceio estava vindo diretamente da espada. Graças aos poderes místicos da Soul Taker, quando Maceio foi morto por Takeo, sua alma foi aprisionada na lâmina da espada. Sem escolha, Tatsu deixou sua casa arder em chamas, com sua família e Takeo dentro. Sem sua família e com a alma de seu marido, permanentemente presa na lâmina da katana, Tatsu decide se dedicar ao caminho da espada, treinando sob a tutela de um mestre chamado Tadashi. Após terminar seu treinamento, ela parte para a América a fim de usar suas habilidades para lutar pela justiça. Carregando a Soul Taker consigo, ela ficou conhecida simplesmente como Katana, graças ao tipo de espada que ela usa como arma. Em outras mídias, a Katana já apareceu em animações como Batman Os Bravos e Destremidos, A Sombra do Batman e no longa Batman Superman Inimigos Públicos. Nos games, ela aparece na franquia Lego. Na série de TV, a personagem aparece em Arrow. E por fim, nos cinemas, ela aparece no universo estendido da DC, estreando em Esquadrão Suicida. E é isso aí galera, essa foi a história da Katana. Essa personagem bastante interessante, na minha opinião, da DC Comics, e eu espero ver mais dela nos futuros filmes da DC. O que você acha da Katana? Comenta aqui para eu saber, se você gostou do vídeo, clica no gostei aí, dê essa moral para o Tentáculo, nos ajude a crescer cada vez mais, nos ajude a chegar aos 6 mil, aos 7 mil, 8 mil, 10 mil, o céu é o limite, e é tudo graças a você, porque você é foda. Se você é novo no canal e não conheceu o Tentáculo YouTube, seja bem-vindo, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva aí, clicando aqui na plaquinha que o Ed está carregando, ou então aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, beleza? E é claro, nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí galera, até a próxima e fui! E é essa parte, juntos somos chegada e partida, Senhor e nem adeus.